Se eu tenho um cão ou um gato que gosta imenso de mim porque eu dou-lhe atenção, isso pode-me dar autoestima, pode-me dar um conforto na vida. Isso acontece com muitos idosos que vivem sozinhos, certas pessoas que vivem sozinhas. Sentem um propósito, sentem que de manhã têm que se levantar porque há outro ser que depende delas e isto é a parte boa da relação. Por outro lado, temos aqueles que vão para uma relação maligna, uma relação prejudicial, que fazem esta ligação, mas do ponto de vista negativo. Ou seja, eu tenho poder, eu vou submetê-los. Essa sede de poder emocional faz com que haja maus tratos, sem qualquer dúvida. Eu sinto-me muito mais poderoso quando tenho um ser que depende de mim. E se eu consigo subjugar emocionalmente ou fisicamente, eu tenho, entre aspas, uma recompensa por isso. Eu sinto-me acima dos outros. Ter-se um animal não é um direito, é um privilégio. Se nós não temos condições para ter um animal, não devemos ter um animal.